Etel Corrêa, jornalista no Instagram, vai lá pra gente bater um papo depois dessa edição. Que eu vou te contar que o que era pra ser um procedimento estético, virou um caso de polícia aqui em Belo Horizonte. Quatro mulheres já denunciaram um massagista por abuso sexual durante o procedimento. Em 2019, gente, o mesmo profissional já havia sido condenado a dois anos de prisão por violação sexual mediante fraude. Confira essa história. Gabriela é uma das vítimas do massagista. A advogada procurou o profissional para a realização de uma massagem modeladora, procedimento estético, indicado para redução de medidas. Mas logo no primeiro atendimento, ficou surpresa com algumas perguntas feitas pelo homem. Quando que eu perdi a vigidade? Porque meu corpo pra minha idade era desenvolvido demais, essas coisas assim. Dois anos depois, Gabriela foi contactada pelo massagista que ofereceu novas sessões do procedimento estético, em troca de divulgação nas redes sociais. Desde antes de começar a massagem, eu já comecei a achar estranho, porque ele comentou do meu seis, perguntou, né? Falou, nossa, seu peito tá bonito. E em uma das levadas pra massagiar a perna foi quando ele deslizou pra dentro, pra debaixo, né, do biquíni. E eu fiquei muito constrangida, eu fiquei em choque na hora, né, e pedi pra ir no banheiro. Foi quando eu comecei a visualizar a porta pra ver, né, se eu tinha como eu sair e tal. E a porta tava trancada. E aí foi quando eu entrei em desespero. Eu pensei em dar algum tipo de desculpa pra que aquilo acabasse. E ele continuou insistindo. E aí eu me vi sem saída, realmente. Esta digital influencer, que não quis se identificar, também afirma que o profissional praticou os abusos enquanto fazia massagem redutora. Eu não conhecia o procedimento, como que era. Eu achei estranho os toques diferentes, assim, bem invasivos, digamos. E houveram momentos que eu já estava desconfiando e que eu começava a gravar e ele parava. Teve outro momento que eu cheguei a falar com ele, olha, acho que você tá invasivo demais. Fiquei extremamente abalada, né, foi uma situação que me deixou bem traumatizada. Em 2019, o massagista foi condenado a dois anos de prisão em regime aberto pelo crime de violação sexual mediante fraude. O abuso teria acontecido em 2016 em uma clínica, aqui mesmo em Belo Horizonte. Quatro mulheres já procuraram a polícia para denunciar os abusos. Sempre agindo da mesma forma, fazendo outras vítimas, né. Além do mais, ele é um profissional que, condenado por um crime desse, continua atendendo normalmente. Eu resolvi me expor justamente para incentivar que outras meninas tenham coragem de denunciar assim, porque a gente não pode normalizar isso. Procurado pela reportagem da TV Alterosa, o massagista optou em enviar alguns vídeos. Massagem relax-sensorial, que é uma parte da massagem tântrica, que é feita no corpo inteiro, inclusive na genitália. Prazer, excitação, orgasmo, ereção, ejaculação poderão ocorrer. Ou não. Complicado, né. Você viu aí que ele alega que era uma parte da massagem tântrica. Eu nunca fiz. Não sei você, não sei se está correto. É a versão dele. Ouvimos os dois lados. Este homem, segundo a Polícia Civil, deve ser ouvido em breve. A Polícia Civil está com uma investigação em curso para apurar esse caso e que corre lá na Delegacia Especializada de Combate à Violência Sexual. Vamos aguardar para ver. Tem que apurar tudo muito direitinho, né, para que a gente não faça juízo de valor.